Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar testando o emulsificador do processador. Ora, eu não tinha testado ainda. Quem tá me pedindo para fazer esse teste é uma inscrita, a Tamires. Então, eu vou fazer esse vídeo mostrando para ela e para vocês como usar e o que fazer, e o que dá para fazer com o emulsificador. Bom, então, pessoal, nós vamos começar montando, tá? Essa parte aqui é a base, tá? A gente vai colocar aqui essa haste, tem uns encaixes, mas é super fácil, encaixa super bem. Depois, a gente vai vir com a jarra, tá? Essa aqui é a jarra, a gente coloca aqui, ó, com a alça sempre para a direita e procura o encaixe, ela tem um encaixezinho. A hora que ela encaixar, tu puxa para a esquerda, puxa assim para o teu lado, tu vai sentir que ela travou. E essa parte aqui, ó, é o emulsificador, nós vamos colocar aqui. Eu vou testar ele fazendo um merengue, tá? Agora, eu vou colocar a tampa da jarra. Também tem um encaixe, ó, tu coloca aqui e puxa assim, ela trava, tá? Agora, a gente vai ligar e vamos ver quanto tempo vai levar para bater esse merengue. Então, pessoal, logo que eu liguei, o processador não funcionou. Daí, eu fui ver o que que era, eu esqueci de colocar esta outra haste aqui, ó. Essa aqui, eu coloquei esta, aí coloquei a jarra e agora tem que colocar esta outra aqui, ó, tá? Por isso que não funcionou. Bom, foi uma falhazinha técnica, mas já consertei, ok? Eu também, eu estou testando pela primeira vez essa função, eu ainda não tinha testado. Tá, agora coloquei o emulsificador, agora vamos colocar a tampa da jarra de novo, né? Que tem o encaixe, como eu falei para vocês, ó, torce, encaixa e agora sim, agora vamos ligar e ver se vai funcionar direitinho. Funcionou, que foi uma beleza. Eu vou colocar o açúcar e vou voltar a bater. Já bateu por sete minutos, depois que eu coloquei o açúcar, vamos ver como que tá. Olha, pessoal, ficou assim, ó. Não ficou duro, tá? Ficou como vocês viram. As claras, quando eu bati sem o açúcar, ficaram bem durinhas, mas assim que eu coloquei o açúcar e coloquei pra bater, ficou assim, ó, e já faz em, acho que mais de sete minutos que tá batendo, né? Então, eu imagino que não vai ficar assim, firme, em ponto de suspiro, imagino que não vai dar. Bom, pessoal, outra coisa também que eu observei, quero dar a dica pra vocês, é que a clara não pode colocar em pouca quantidade. Por exemplo, só uma clara pra fazer um merengue, no caso, não dá, porque é muito pouco, não dá certo, tá? Porque aqui, entre a... aqui embaixo, entre o disco do emulsificador e a base, embaixo, fica, tem uma distânciazinha. Então, se é muito pouco o ingrediente, o disco do emulsificador não consegue alcançar embaixo e fazer a rotação de giro pra bater, tá? Então, sempre que forem bater, coloquem mais que uma clara, tá? Então, pessoal, agora nós vamos partir pra segunda, pro segundo teste, pra ver se sai o nosso merengue, né? Bom, primeira coisa, a haste, segunda coisa é a jarra, que tem que encaixar. Terceira coisa é essa outra haste aqui por cima, depois é o disco emulsificador. Agora eu vou colocar as claras, dessa vez eu vou usar duas e já vou estar adicionando o açúcar, tá? Aqui eu tenho seis colheres de açúcar, porque são três colheres pra cada clara, então, duas claras, seis colheres. Agora a gente vai tampar, encaixar, vamos ligar, e partir pra segunda fase do nosso teste. Então, pessoal, ele bateu por mais sete minutos, agora com o açúcar junto, vamos ver a consistência que ficou, tá? Eu desliguei porque aqui a base tava começando a ficar quente, aí eu fiquei com medo de estragar o aparelho, né? E olha que esse aparelho aqui é bem potente, mas ele esquentou. Então, gente, ficou um pouquinho melhor, ó. Olha, pessoal, ficou assim, ó. Com mais sete minutos ficou assim, ó. Uma consistência boa, né? Então, o segredo seria já colocar o açúcar junto com as claras, tá? E aí deu certo. Pra glacê, ele funciona, mas como eu falei, né? Com o açúcar junto. E vamos ver como ele se sai pra fazer maionese. Tá, pessoal? Agora a gente vai fazer o teste, então, da maionese, tá? Aqui eu tenho um ovo cru. Aqui eu separei um copo, gente, 200 ml de óleo. Vamos ver o que que vai gastar, né? O que que eu vou usar. Vou colocar um pouquinho pra iniciar. E vou ligar, e daí eu vou adicionando o óleo aos pouquinhos, tá? Pessoal, a gente não pode colocar muito de vez, tá? Então, vamos ver como que tá. Ah, pessoal, antes de abrir, eu queria dar uma dica pra vocês. Se vocês têm... Essa pecinha aqui se chama pilão, tá? Se vocês têm o pilão do aparelho de vocês, tem um furinho embaixo, que tem uns modelos que vêm com um furinho embaixo, tá? Vocês usem aqui, ó, coloquem o pilão, e vão colocando o óleo aqui dentro, que vai caindo o fiozinho lá dentro, e não respinga, tá? Eu não coloquei, porque o meu não tem, ó. O meu tem só essas coisinhas aqui de pressionar o alimento, né? Então, eu tive que colocar direto aqui, e toda vez que coloca, como vocês viram, respinga o óleo pra cima, tá? Então, vamos ver a consistência. Como é que tá? Se já tá pronto. Vamos abrir. Olha como ficou o óleo aqui em cima da tampa, ó. Porque o pilão não é furado. Vamos ver a consistência. Olha, pessoal, excelente. Gostei muito, olha só. Aqui, eu já tô adicionando sal, e uma colher de suco de limão. Vou experimentar bater tudo junto, pra ver se a maionese não vai desandar. Vamos abrir. E vamos ver se deu certo já colocar o temperinho. E deu certo, pessoal. Ela ficou ótima, bateu rápido, e ficou super cremosa. Ela levou mais ou menos uns 2 minutos pra ficar pronta, desde que eu coloquei o ovo até agora. Então, foi rápido. Então, aqui está, pessoal, testado o emulsificador. E o resultado foi esse aqui, ó. As claras em neve, assim, ó. Só que, como vocês viram, se colocar o açúcar, eu não consegui deixar consistente. E aqui, a maionese, tá? A maionese ficou perfeita. Muito, muito boa mesmo. E eu gostei muito do resultado. Então, pessoal, tá testado e aprovado. Eu achei ótimo o resultado, viu? E, além de bater as claras em neves, ele também faz maionese. Ele pode fazer chantilly. E também pode fazer mousse. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso é muito importante pro crescimento do canal. E esse era o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que possa ajudar alguém. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. Tchau.